Veja agora no AGU Brasil, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional garante quase 34 bilhões de reais para o erário em 2015. Uma entrevista no estúdio com o professor titular de Direito Financeiro da USP, Heleno Torres, e com o Procurador da Fazenda Nacional, Perique Souza, sobre arrecadação. E a partir de hoje você confere o primeiro capítulo de uma série especial do AGU Explica sobre o novo Código de Processo Civil. O AGU Brasil está no ar! Olá! Concentrar esforços em casos de grande impacto econômico e com maiores chances de recuperação dos valores. Foi com essa meta que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional garantiu quase 34 bilhões de reais para o erário em 2015. O órgão é vinculado administrativamente ao Ministério da Fazenda e, tecnicamente, à Advocacia-Geral da União. A PGFN é o órgão responsável por representar a União em causas fiscais, cobrar judicial e administrativamente créditos tributários e não tributários e assessorar juridicamente o Ministério da Fazenda. Em 2015, a Procuradoria aprofundou a estratégia de concentrar esforços nos casos de grandes devedores ou de elevada repercussão econômica. A medida evita que procuradores percam muito tempo em processos que não trarão resultados tão positivos para a arrecadação. Essa postura, não só na cobrança do crédito tributário, mas também na defesa dos interesses da PGFN em juízo, são importantes porque a gente acaba criando especializações na cobrança de grandes devedores, na parte da dívida, e também na defesa das grandes teses, que têm grande repercussão econômica para o país. Outra medida importante adotada pela Procuradoria em 2015 foi a assinatura de acordo com a Secretaria Nacional de Justiça para instalar um laboratório especializado em combater a fraude fiscal. O projeto vai usar a mesma tecnologia já adotada na Polícia Federal para investigar crimes como lavagem de dinheiro e corrupção. Nos tribunais, um dos principais casos em que a PGFN atuou envolveu a confirmação, junto ao Superior Tribunal de Justiça, da incidência de imposto de renda de pessoa física sobre o adicional de um terço de férias. A decisão favorável evitou um prejuízo de R$ 4,7 bilhões para os cofres públicos em 2016. O recurso que a gente consegue recuperar é um recurso público, é um interesse público que a gente defende em juízo. Seja cobrando uma dívida que alguém não pagou, seja defendendo uma tese que alguém pretende não pagar com base naquela tese. E esses recursos todos vão para o Tesouro Nacional, para a conta da União, para que ela possa reverter em projetos sociais, educação, saúde. Isso é muito importante. A Advocacia Geral conseguiu bloquear R$ 12,5 milhões de uma mineradora em Minas Gerais que atuava sem autorização da União e com riscos ao meio ambiente. Quem tem os detalhes é o repórter Rafael Braga. Oi, Rafael. Como a União chegou a esse valor? Olá, Luciana. Os R$ 12,5 milhões equivalem à exploração ilegal dos minérios de feltspato e petalina entre os anos de 1991 e 2012. O órgão que fez a apuração deste valor foi o Departamento Nacional de Produção Mineral, o DNPM. A empresa está instalada no município de Araçuaí, em Minas Gerais, e só tinha autorização para realizar pesquisa mineral, não extração e comercialização do minério, como foi constatado pela fiscalização. Por isso, é alvo de uma ação civil pública movida pela AGU. O pedido de eliminar foi acolhido pela Justiça Federal de Teófilo Autone, que, para não correr o risco de o patrimônio da empresa ser dilapidado no curso do processo, mandou bloquear recursos financeiros e imóveis da mineradora. De Minas Gerais, a gente vai ao Distrito Federal, onde, nos últimos dias, a Advocacia-Geral da União evitou que a administração pública fosse condenada a pagar uma indenização trabalhista de R$ 61 mil, devidos, na verdade, por uma empresa terceirizada. A ação foi movida por um vigilante contratado para a obra de construção do Fórum da Justiça Comum, na cidade de Recanto das Emas. O profissional cobrou de duas empresas terceirizadas valores que não recebeu depois que foi dispensado do trabalho. Só que a União, que responde juridicamente pelo TJ do DF, acabou sendo processada também por, supostamente, não ter fiscalizado o contrato de trabalho entre o funcionário e as empresas. Mas os advogados da AGU conseguiram afastar a responsabilidade subsidiária neste caso, comprovando que o TJ atuou com diligência na escolha da empresa contratada e também na fiscalização do contrato. É isso, Luciana. Obrigada, Rafael. E um novo acordo assinado entre a Advocacia Geral da União e o Ministério Público do Trabalho vai permitir o intercâmbio de informações estratégicas para o agizamento de ações regressivas coletivas em relação a acidentes de trabalho. O Brasil registra 500 mil acidentes em serviço por ano. O termo foi assinado pelo Advogado-Geral da União, Luiz Inácio Adams, pelo Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, e pelo Procurador-Geral Federal, Renato Vieira. As empresas que descumprem normas de saúde e de segurança do trabalho devem devolver os gastos da Previdência com benefícios ligados a acidentes de trabalho. A parceria entre os órgãos para buscar esse ressarcimento ocorre desde 2010. O novo acordo vai aprimorar a eficiência e produção de resultados no ajuizamento de ações regressivas acidentárias. Os empregadores no Brasil, obviamente, claro, eu não estou falando que são todos, mas grande parte, não tem uma preocupação como deveria com o cumprimento das normas, principalmente do meio ambiente de trabalho, normas de segurança, saúde do trabalho, o que causa um número muito grande de mortes, de adoecimentos, que acabam tendo, sendo repassados esses gastos para a Previdência Social, sendo que a culpa pelo falecimento, quem deve arcar é o empregador que não cumpriu a legislação trabalhista. O Brasil é o quarto lugar mundial em números de acidentes de trabalho, com mais de 500 mil acidentes sem serviço por ano. O objetivo principal não é arrecadar aos cofres públicos qualquer valor. O objetivo, mais do que isso, é o social. É de incutir na mentalidade do empregador o sentimento de que é muito melhor preservar o ambiente de trabalho, preservar o trabalhador e prevenir acidentes, do que desembolsar valores indenizatórios posteriormente. No próximo bloco, decisão inédita confirma a tese de que o Estado não pode aplicar o Código Penal à indígena que já sofreu sanções pela própria tribo. E a AGU consegue derrubar e eliminar, que obrigava a União a pagar auxílio-moradia, a juiz casado com magistrada que já recebeu benefício. Não saia daí! A AGU não é um órgão que defende o governo, mas é um órgão que defende o Estado brasileiro. Interessantemente, a AGU, quando há algum problema na justiça, ela defende o próprio judiciário, defende o Congresso Nacional, defende o Conselho Nacional de Justiça, enfim, defende os órgãos que pertencem à estrutura estatal. Uma decisão inédita do Tribunal de Justiça de Roraima confirmou a tese de que o Estado não pode aplicar pena prevista no Código Penal à indígena que já sofreu sanção pela própria tribo. Veja na reportagem. O caso ocorreu na terra Manoap I, na reserva Raposa Serra da Lua, em Roraima, onde um índio matou outro da mesma tribo. Segundo os procuradores federais que atuaram no caso, o artigo 57 do Estatuto do Índio traz implícita a vedação à punição dupla, o que afasta a aplicação da lei penal. As sanções das comunidades, porém, não podem ter caráter cruel e, em qualquer caso, é proibida a pena de morte. Os advogados públicos alegaram ainda que deveria prevalecer no caso o chamado direito consuetudinário, em que os costumes praticados na tribo se sobrepõem ao direito formal brasileiro. Pela internet, o procurador Danilo Gouveia comentou o caso. Caso a comunidade já tenha punido o seu elemento, o seu integrante, não cabe ao Estado aplicar uma legislação exógena e, novamente, punir o índio. O que configuraria uma segunda punição, o que é vedado pelo direito e, novamente, pela nossa condição federal. O Tribunal de Justiça de Roraima concordou com os argumentos da AGU. O advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, participou de mutirão contra o Aedes aegypti em Escola Municipal de Manaus. A AGU participa da Mobilização Nacional da Educação na campanha do Zika Zero. Teatro e Música Foi o jeito que a Escola Municipal Leonor Uchoa de Amorim, em Manaus, encontrou para educar os alunos sobre a necessidade de se combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika. Ao lado de autoridades locais, o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, participou do evento na instituição de ensino. Segundo o ministro, o objetivo é transformar alunos e professores em agentes capazes de identificar focos do mosquito e alertar sobre os riscos de deixar a água parada. E acredito que esse exemplo aqui do Amazonas, essa integração, prefeitura, governo, a mobilização da comunidade e, principalmente, a mobilização da educação, porque combater o mosquito é combater via educação, via cuidados, via práticas da casa de evitar água parada, de evitar as bases de proliferação do mosquito. Então, essa educação que mobiliza as crianças, que mobiliza os professores e que mobiliza os pais, por decorrência, faz ser o elemento-chave nesse combate. A gente tem plena confiança de que o Amazonas vai cumprir, sim, o seu papel nesse chamamento nacional de eliminar de uma vez por todas esse mosquito aqui da nossa cidade e do nosso estado. O ministro Adams também visitou casas nas redondezas da escola para mobilizar os moradores. De acordo com a Prefeitura de Manaus, 180 mil imóveis já foram vistoriados. A AGU conseguiu derrubar liminar que obrigava a União a pagar auxílio moradia de R$ 4.300 a um juiz do trabalho casado com magistrada que já recebe o benefício. A medida está prevista em resolução do Conselho Nacional de Justiça, que regulamentou esse tipo de pagamento à magistratura. O autor da ação alegou que tinha direito a esse benefício porque a esposa estava lotada em Fortaleza e ele exerce a magistratura em Maracanau, também no Ceará. A Justiça Federal acolheu os argumentos da AGU e observou que Maracanau faz parte da região metropolitana de Fortaleza e que, portanto, o juiz não mora em localidade distinta da esposa. Se você ainda tem dúvidas em relação ao novo Código de Processo Civil, não perca a partir de hoje uma série especial sobre o tema. Quem dá as dicas é o Procurador Federal Gustavo Augusto. Você sabe como ficam os prazos processuais no novo Código de Processo Civil? A AGU Explica. A partir dessa edição, o AGU Explica começa a comentar as mudanças do Código de Processo Civil. Para quem não sabe, em março de 2016, entra em vigor a nova legislação processual brasileira. Nessa edição, a gente vai falar sobre prazos processuais. A principal mudança é a forma como os dias são contados. No Código de Processo Civil vigente, os dias são contados de forma corrida. No novo Código de Processo Civil, todo o prazo processual só é contado em dia útil. Além disso, houve uma uniformização das férias florenses. Antes, cada tribunal tinha datas diferentes. Agora, as férias florenses são de 20 de dezembro a 20 de janeiro, inclusive. Durante esse prazo, todos os prazos processuais estão suspensos. Uma mudança importante diz respeito aos prazos da publicação em Diário de Justiça Eletrônico. Uma determinada decisão só é considerada publicada no dia útil seguinte a que ela for disponibilizada. E o prazo só começa a correr no dia útil seguinte ao da publicação. Ou seja, dois dias úteis seguintes ao da que a informação foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico. Uma outra mudança diz respeito ao litio consorte. O prazo dos litios consorte continua sendo em dobro se os advogados forem distintos e as defesas forem distintas. Só que se o processo for eletrônico, o prazo é simples. Pra saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, hashtag AGU Explica. Até a próxima. O Facebook da AGU também traz explicações sobre conceitos jurídicos. Em um dos posts do AGU Explica no Facebook, o comentário foi sobre as fases da despesa pública. O empenho é a reserva de dotação orçamentária para um fim específico, ato que cria para o Estado a obrigação de pagamento. A liquidação é a verificação do direito adquirido pelo credor ao receber o objeto do empenho, material, serviço, bem ou obra. E ainda o ato que determina o pagamento da despesa é liquidada. O post teve 650 curtidas e 370 compartilhamentos. Fique por dentro e participe! Profissionais da área jurídica e acadêmicos de direito podem participar do seminário sobre criminalidade organizada, que será realizado dia 9 de março em Brasília. A Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, a DPF, é uma das apoiadoras do evento. Entre os palestrantes estão delegados federais e especialistas na área. Em Belo Horizonte, haverá aula inaugural no dia 1º de março sobre as principais alterações do novo Código de Processo Civil. Em comemoração ao Dia da Advocacia Pública, em 7 de março, haverá palestra no Rio sobre a importância da advocacia pública para a conquista de uma democracia para todos. Podem participar membros das carreiras jurídicas e servidores da AGU. Ainda no Rio, o curso de pintura artística começou e vai até junho. É gratuito! Mais dicas da agenda você encontra no site da AGU. No próximo bloco, uma entrevista aqui no estúdio com o professor titular de Direito Financeiro da USP, Heleno Torres, e com o procurador da Fazenda, Péricles Souza, sobre arrecadação. Não perca! Eu quero, com satisfação, cumprimentar a advocacia geral da União pelo aniversário de 23 anos da criação da lei orgânica da classe. E a advocacia geral da União é muito importante. Tem uma atuação, é muito presente aqui no Superior Tribunal de Justiça. Nós voltamos a falar sobre o balanço da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que no ano passado arrecadou 14 bilhões de reais aos cofres públicos e economizou quase 20 bilhões. Participam com a gente aqui no estúdio o professor titular de Direito Financeiro da USP, Heleno Torres, e o procurador da Fazenda Nacional, Péricles Souza. Muito obrigada pela presença. Muito obrigado, Luciana. Obrigado a você, Luciana. É uma honra para a PGFN participar e uma honra duplicada estar com o professor Heleno Torres. Obrigado, igualmente. Doutor Péricles, em 2015 a PGFN adotou uma estratégia para o ressarcimento aos cofres públicos. É melhor se concentrar nos casos em que há mais chances de arrecadação? Exatamente. A PGFN percebeu que até a lotação dos seus procuradores podia estar um pouco invertida, porque praticamente 90% dos procuradores ficavam tocando execuções fiscais e muitas vezes inefetivas ou de cobranças muito antigas, e 10% só naquelas grandes causas, no que a gente chama de acompanhamento especial, acompanhamento estratégico de causas. E agora, me parece que a nova política, o novo paradigma é inverter isso. É 90% cuidar das grandes causas, daquelas causas que tecnicamente têm muito mais viabilidade e a arrecadação também pode ser mais efetiva, e deixar aquelas causas de execução fiscal que já rolam há muitos anos, às vezes 20 anos, para 10% ou 15% do nosso volume de procuradores. Especialmente neste momento de crise, né, doutor Heleno, há um foco maior no trabalho dos procuradores da Fazenda Nacional para melhorar a arrecadação, mas ao mesmo tempo, cada caso é um caso, preciso refletir. É, exatamente. A advocacia pública especializada, como é o caso da Procuradoria da Fazenda Nacional, ela tem muitos desafios, porque ao mesmo tempo que ela é a advocacia da União, e obviamente tem que responder às demandas que suportam a União, tem essa especialização e, portanto, coloca para os advogados públicos um dever de comprometimento direto com o orçamento público. Por quê? Porque você imagine que hoje você tem 1 trilhão e 400 bilhões em dívida ativa, em execuções fiscais, no âmbito do judiciário. E no CARF, que é outra atuação da Procuradoria muito forte no âmbito administrativo, 600 bilhões. Então, a Procuradoria da Fazenda Nacional tem sobre si uma responsabilidade muito grande, porque não tem o contingente todo da advocacia da União, obviamente, é um contingente menor, especializado, mas responsável pela gestão de praticamente 2 trilhões no âmbito do orçamento. Isso é muito importante. No momento de crise, essa questão se coloca. É claro que eles não vão conseguir dar conta de todos os processos, então é preciso ter foco naquilo que dê resultado mais rápido, que tenham, ou seja, as questões de maiores valores envolvidos, e mais ainda, que tenha um comprometimento com a execução da Constituição, com o cumprimento máximo da proteção das garantias do contribuinte, mas com foco na arrecadação. E é importante também que a sociedade saiba, e os juízos perante os quais a gente atua, desde a primeira instância, os desembargadores e depois os ministros nos tribunais superiores, que há esse compromisso ético. Não basta arrecadar, tem que bem arrecadar, ou seja, respeitando as garantias, os direitos fundamentais dos contribuintes. E há também uma atuação da PGFN no Supremo Tribunal Federal. O último caso foi em relação ao acesso da Receita Federal a dados bancários de contribuintes, sem prévia autorização judicial. O senhor pode comentar um pouquinho esse caso? A maioria dos ministros acolheu os argumentos da AGU. Eles discutem uma espécie de harmonização, de um lado, do artigo 5º, inciso 10, que fala da vida privada, da intimidade dos contribuintes, das pessoas em geral, principalmente as pessoas naturais, não as pessoas jurídicas, e também a proteção ao sigilo de dados, que é o artigo 5º, inciso 12. E do outro lado, o artigo 145 para o primeiro da Constituição, que fala do dever de bem fiscalizar, o poder dever, que especialmente a Receita Federal do Brasil tem, e as receitas estaduais, municipais, de fiscalizar os rendimentos, as atividades econômicas, os bens dos contribuintes, e aí como se dá essa consertação. De um lado, o sigilo e a privacidade, e do outro, a possibilidade de fiscalizar. E aí o Supremo, dentro desse balanceamento que ele tem de fazer, dessa ponderação, ele acabou sinalizando que o sigilo é resguardado, o que aí não é uma quebra de sigilo, mas uma transferência de sigilo para as administrações tributárias, e portanto os contribuintes podem continuar tranquilos de que os seus dados não vão ser expostos, nem publicados, a partir da Lei Complementar 105, esse debate. E a Lei Complementar 105, ela é de 2001, então ela já está em vigor há 15 anos. Agora, dia 10 de janeiro, fez 15 anos dessa lei, e não há notícias na imprensa de vazamentos, ou de mau uso dessas informações pela administração tributária. E esse acesso facilita para o fisco, para a fiscalização, doutor Elenio? Sim, ele é muito importante. Desde 2001, desde que a Lei Complementar 105 foi publicada, eu admito que o sigilo bancário, em matéria, aliás, sigilo fiscal para os fins da Receita Federal, seja relativo nos termos da Constituição, ou seja, a Constituição diz que é protegido o sigilo de dados nos termos da lei. A lei aqui, se trata de uma lei complementar, e o cidadão pode ficar absolutamente tranquilo, porque as informações sobre casos específicos das movimentações dele, só podem ter acesso direto mediante um processo administrativo. Isso é o artigo 6º. O artigo 5º, ele permite um alcance sobre os valores globais de movimentação. Então, é natural que o fisco brasileiro esteja atualizado com tudo aquilo que hoje, nos demais países, está sendo feito. O Brasil é signatário do FATCA, um acordo que permite troca de informações automáticas com os Estados Unidos, mas será também, é signatário e certamente será parte de um acordo muito maior, que é o da OCDE, sobre trocas automáticas de informações bancárias com todos os países do mundo. Isso vai permitir uma transparência, uma segurança jurídica, uma luta forte contra o terrorismo, contra a lavagem de dinheiro. E nós não podemos ficar fora deste importante instrumento internacional de controle, e ficaríamos se não houver essa necessária identificação de dados a partir da Receita Federal. Então, por isso que essa decisão do Supremo Tribunal Federal está alinhada com esse novo modelo de pensar o conceito de sigilo fiscal. E foi interessantíssimo o doutor Heleno ter dito sobre esse panorama global. Há o que vários autores na Europa, aqui na América Latina também, já chamam de fiscalização global, que o professor sabe muito bem e escreve sobre isso, de que o Brasil, agora como um ator mundial e um país importante nesse cenário, a partir de 2001, traçou várias estratégias para conseguir estar ao lado das democracias mais avançadas, inclusive quanto a essa questão do sigilo, da transferência de dados de contribuintes e da forma de fiscalizar. Então, a Lei Complementar 105 veio nesse sentido, e logo depois dela, veio em 2003, foi instituída a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, a ENCLA, no Brasil, com mais de 60 órgãos, a AGU inclusive, a PGFN também, em que esses órgãos trocam, fazem uma interação institucional contra a corrupção, contra a lavagem de dinheiro, contra o terrorismo, contra o tráfico de drogas, contra crimes internacionais, contra sistemas financeiros, enfim. E se vê que Alemanha, Itália, Espanha, Estados Unidos, Canadá, enfim, quase todos os países do mundo desenvolvido já têm regulamentações semelhantes, legislações semelhantes a essa, e somente pouquíssimos países da OCDE, acho que Suíça, Áustria, Luxemburgo e alguns paraísos fiscais, ou semi-paraísos fiscais, aqui não tem, então não faria muito sentido o Brasil ficar fora. E na semana passada eu lia um artigo do Le Monde, portanto uma fonte confiável de informação, que dizia que a Suíça, e citava várias autoridades suíças, nos próximos 10 anos não será mais um país com o sigilo bancário que possui hoje, será um país focado na qualidade da prestação de serviços financeiros. É isso que o Brasil é, é um país que tem um sistema financeiro muito confiável e obviamente nada será afetado essa confiabilidade pelo controle que nós, evidentemente, o Brasil terá a partir dessa decisão do Supremo. Tá certo, muito obrigada pela entrevista. O AGU Brasil fica por aqui, você encontra mais notícias no nosso canal do YouTube e também nas redes sociais. Para as sugestões de reportagem o e-mail é agutv.gov.br. Obrigada pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto